Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com o Luiz Felipe Rodrigues, que foi aprovado no concurso da Cefaz Alagoas e ficou em décimo lugar para o cargo de Auditor Fiscal. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bom, Claudio, e você? Tudo certo! Parabéns pela aprovação, por essa conquista. Obrigada por ter mais atenção presente. Ah, é um prazer meu. Tipo, eu acho que todo mundo que está estudando para o concurso pensa que quando for aprovado eu quero dar um depoimento aqui, principalmente para você de estratégia. A gente que já viu tantas pessoas relatarem aqui suas jornadas, estou aqui do lado de cá agora como aprovado. Que legal! Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho também, contando aí de onde você está falando, qual é a sua idade, a sua formação. Bom, eu sou aqui, sou natural de Salvador, Bahia, tenho 30 anos, formado em administração e estou aí nessa luta no mundo dos concursos há mais ou menos dois anos e cinco meses. No final de 2017 foi quando eu comecei. Ah, então já estava há um tempinho estudando, né? E aí eu queria que você contasse como que você tomou essa decisão de estudar para concursos, se você teve que conciliar com o trabalho, por que a área fiscal, enfim, conta um pouquinho sobre a sua escolha. Olha, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre estive muito ativo, desde o início eu estava estagiando e logo depois de formado eu já também consegui um emprego, fui afetivado. Então eu nunca pensei muito em concursos nessa época, apesar de ter sempre um olho focado para essa área fiscal. Eu conheci, eu tenho um amigo meu que é auditor da Receita Federal, aprovado no concurso de 2012, já tinha conversado um pouco com ele sobre o trabalho, mas como eu falei, tipo, eu estava sempre muito ativo com o emprego e nunca tive aquela decisão de, ah, vou parar a minha vida por algum tempo para estudar para o concurso. Eu fui levando as coisas e só que isso mudou a partir ali de 2017, eu trabalhei, quando eu formei em 2014, eu comecei a trabalhar em uma das empreiteiras que estava envolvida na Lava Jato. E aí eu passei por todo aquele processo, inúmeras demissões da empresa, a empresa tinha quase 200 mil funcionários, caiu para cerca de 60, 70 mil pessoas. Então eu vi muitas pessoas sendo demitidas, pessoas que trabalhavam comigo, e eu, apesar de não ter sido demitido, eu, querendo ou não, isso abre um pouco mais o olho para a questão de futuro. Na época eu tinha 27 anos, morava com meus pais, ninguém dependia de mim, então, para mim, se eu fosse demitido, não ia ter tanto impacto na minha vida pessoal, eu podia me realocar, enfim, mas eu vi pessoas que estavam conversando com a família, pessoas que tinham dois, três filhos sendo demitidos, então, querendo ou não, isso mexeu um pouco na minha percepção de futuro, o que eu queria. Então eu comecei a pesquisar mais, voltar a pesquisar mais sobre os concursos da área fiscal, vi que a Receita Federal, o último concurso tinha sido em 2014, achava que a gente podia ter uma possibilidade de concurso mais à frente, isso eu estou falando lá, o meu pensamento de 2017, até hoje não teve, mas aí eu fui juntando todas essas questões e foi que eu decidi, no final de 2017, pedir demissão para começar a ficar focado 100% no concurso. E o porquê do cargo da área fiscal é porque eu acho que é um pouco do meu perfil, eu já tinha dado uma pesquisada no concurso e achava que eu me adequava a isso e também achava um trabalho desafiador, não queria um cargo público por um cargo público. Afinal, de todas as contas, quando você passa no concurso, provavelmente você vai ficar a sua vida toda fazendo isso, então tem que ser alguma coisa que você sinta a gosto de fazer também. Então, eu atrelei, obviamente, uma excelente remuneração que a área fiscal tem, há um trabalho desafiador. Então, além da remuneração, você se identifica, você sente que tem uma afinidade, aí já foi de cara, então, estudar para a área fiscal, não tentou nenhuma outra área antes? Não, comecei desde o início da minha preparação focado na área fiscal. Eu fiz um único concurso nesse caminho aí, que foi o da Polícia Federal, aquele que teve em 2018. Na época, eu tinha cerca de seis ou sete meses de estudo, mas eu fiz porque eu não queria chegar numa prova de fiscal sem nunca ter feito uma prova de concurso. Então, basicamente, foi por isso o motivo de que eu fiz a prova. Eu nem olhei o edital, não sabia nem o que caía direito. Eu só me matriculei e fui fazer a prova para ter a experiência do dia do concurso, de você fazer uma prova, ter que lidar com questões de tempo, com ansiedade, enfim. Eu fiz esse teste, mas não estudei para nenhuma outra área que não fosse fiscal. Legal, é importante mesmo, né? O dia da prova, treinar um pouco antes também é importante. E aí, eu queria saber, então, você já está há uns dois anos e cinco meses, né? Que você comentou estudando para a área fiscal. Nesse período, então, nesse tempo, você já fez várias provas? Essa foi a primeira aprovação? Já foi aprovado antes? Como tem sido essa trajetória? Olha, minha primeira prova da área fiscal foi a CEFAES Rio Grande do Sul, em fevereiro de 2019, e depois a CEFAES Bahia. Eu não fiz, na época, a CEFAES Goiás e a CEFAES Santa Catarina, desculpa, porque eu não me jogava pronto, não me jogava competitivo para fazer a prova. E eu percebi que isso foi um dos meus erros na minha preparação, porque só depois de ter feito a prova do Rio Grande do Sul, eu vi quanto eu evoluí, e de você poder ver suas deficiências e trabalhar em cima delas. Então, sei lá, esse medo de ir para a prova e não ir bem, de ser reaprovado, é uma coisa que faz parte, eu acho, de todo mundo que estuda para o concurso, principalmente da área fiscal, é difícil passar de primeira no concurso, que a galera está tirando 85%, 90% da prova. Então, eu me arrependo hoje de não ter feito essas duas provas, talvez elas tivessem me ajudado a chegar mais maduro na CEFAES Rio Grande do Sul e na CEFAES Bahia, que foi minha segunda prova, a prova no meio-estado, que era obviamente a que eu mais queria, mas infelizmente eu não consegui, fiquei basicamente com a pontuação que fiz no Rio Grande do Sul, que foi em 220, alguma coisa assim, bem distante, que eram só 12 vagas diretas e mais cadastro de reserva. Aí, desde a prova da CEFAES Bahia, que foi em maio de 2019, eu fiquei focado em melhorar nos pontos que eu tinha identificado, em matérias básicas da área fiscal, para quando surgisse uma nova oportunidade eu estar realmente afiado naquelas matérias, aquelas matérias que tinham que estar com 90%, 95% de percentual para estar competitivo. Aí eu fiquei basicamente desde maio até novembro, que foi quando saiu o edital da CEFAES Alagoas, só revisando essas matérias para que você ganhasse aquela maturidade necessária para você ter uma aprovação na área fiscal. Aí em novembro saiu o edital da CEFAES Alagoas, aí foi aquele foco total para a prova que foi agora em fevereiro e foi minha primeira aprovação. Basicamente, os três concursos da área fiscal foram esses. Você faz Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. Eu optei por não fazer físicos municipais porque eu achava que desfocavam um pouco mais, entendeu? Eu acho que teve vários concursos de físicos ao longo de 2019 e eu achei melhor na minha estratégia não focar neles para não ter, não sair muito do foco do que eu queria, que eram físicos estaduais, físicos estaduais basicamente. Na Receita Federal eu já tinha descartado aí nesse meio do caminho porque não tem nenhuma previsão de sair tão cedo. Então você já foi focado nos estaduais e aí conseguiu essa aprovação. Como que foi, né? provado? Qual foi a sensação quando você viu seu nome na lista? Décimo colocado? Cara, é difícil, hein, velho? É até difícil descrever o sentimento que você sente na hora, né? Tipo, pré-resultado é aquela coisa de ansiedade elevadíssima porque você confere o gabarito, viu que fez uma boa prova, aí você fica, nossa, será que vai dar? Será que é agora? Entendeu? Tipo, e pô, quando você vê o nome ali, o resultado é uma sensação, sei lá, é muito louco porque acho que só quem vive essa rotina de estudar para o concurso sabe as batalhas que cada um tem no dia a dia, né? Cada um tem suas batalhas pessoais, os seus problemas e como lidar com isso. Eu, particularmente, tive várias dúvidas. Quando eu optei por estudar para o concurso lá no final de 2017, eu tinha na minha cabeça que em um ano, um ano e meio, eu estava aprovado já trabalhando. Essa era a minha visão na época, entendeu? Eu achava que, tipo, eu sempre fui uma pessoa que pegou as coisas fáceis, nunca tive muita dificuldade nem no colégio, nem na faculdade, e eu achei que o concurso ia basicamente ia seguir essa mesma lógica. Dessa pegada que a gente tem de faculdade, de colégio para o mundo do concurso, a rotina de estudos, o comprometimento que você tem e a performance que você tem que ter para alcançar o seu resultado é muito diferente. Então, eu duvidei muito de mim nessa caminhada, fiquei pensando se eu tinha tomado a decisão certa ou errada. E, cara, ver o nome da lista realmente é muito gratificante, tipo, de, sei lá, é muito bom ter visto que você conseguiu superar tudo isso, não desistiu. Óbvio que esse pensamento de desistir passa e passou várias vezes pela minha cabeça ao longo desses dois anos e cinco meses. Então, enfim, é muito bom, é muito bom. Acho que é até difícil de botar em palavras. Com certeza, né? Acho que só quem vive que sabe o que é e é difícil mesmo explicar. Mas que bom, né? Que você conseguiu essa aprovação, foi mais do que merecido, se dedicando tanto tempo aí. E o que você falou é muito legal, né? Porque às vezes você pode ir bem no colégio, na faculdade, mas a forma de estudar para concursos é outra, né? O jeito, enfim. E aí eu queria que você, então, contasse um pouquinho melhor como que você se organizou em relação aos estudos para concursos. Você pediu demissão e aí ficou, não trabalhando, mas focado 100% em estudar, certo? Como que foi a sua rotina de estudos nesse período? Olha, e minha rotina basicamente foi cheia de erros até eu conseguir montar alguma coisa que fosse efetiva para conseguir melhorar. Novamente, com aquela percepção que a gente tinha antigamente de colégio e faculdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu pedi demissão no final de 2017 foi procurar um curso presencial. Porque na minha cabeça era assim que se aprendia. Eu passei a minha vida toda em aula presencial, com professor e aluno na sala. Então essa foi a minha primeira atitude. Eu não tinha nenhum suporte de pessoas, eu não conhecia ninguém que estudava para o concurso para ter dicas. Eu falava, não, não faça isso, pelo amor de Deus. E foi a minha primeira, eu acho que foi o meu primeiro erro de vários que tiveram aí ao longo da minha preparação. Aí, juntamente com o curso presencial, eu já comecei no Estratégia, mas sem muita metodologia. Não tinha planejamento, não tinha revisões planejadas, era só ia levando. Ia passando conteúdo, passando PDFs, avançando nas matérias, mas sem fixar o conteúdo. Aí, só depois de um tempo que eu comecei a me preocupar, fui pesquisar mais, montar planilhas. Aí, testei um monte, um monte de coisa, de metodologia de revisão. 24 horas, 7 dias, 30. Enfim, o que você imaginar, eu testei. Mas muita coisa eu vi que não se adaptava a mim. Foi meio que uma construção gradativa. Eu fui testando, testando, como muita gente faz, até encontrar um método que se adequava à minha rotina e ao meu perfil. Aí, basicamente, em vez de utilizar as planilhas que a gente baixava prontas na internet, os métodos, eu construí minha planilha, que eu fazia meus controles de matérias, tipos de revisão, que eu dividia, basicamente, minhas revisões em quatro, que era revisão teórica por questão, lei seca e mapas mentais. Eu usava essas quatro revisões alternadas, questões, percentual de acertos e tempo que eu tinha visto a matéria pela última vez. Então, eu baseava minhas revisões, basicamente, nessa planilha. E daí, eu seguia. Eu ia seguindo essa planilha, com, obviamente, todo o conteúdo que eu tinha listado da área fiscal como um todo, assim, dos conteúdos básicos. Eu usei também, no pós-edital da Cefaz Bahia e no pós-edital da Cefaz Alagoas, a trilha estratégica para ter um pouco de planejamento. Porque eu não sou tão organizado, assim, na questão do planejamento. Eu gosto de acordar sabendo o que eu vou fazer. Acho que meu dia segue mais fluido dessa forma. E eu não era muito organizado para fazer isso. Então, eu usava a trilha como a base, mas adequava a minha realidade. Porque, se não me engano, a trilha foi feita para uma carga horária de 25 a 30 semanais. E eu fazia consideravelmente a mais que isso. Então, eu usava a trilha como base, mas aí eu fazia coisas adicionais, porque eu tinha tempo sobrando. Legal. É o que você falou, né? Principalmente aquelas pessoas que, às vezes, não têm como... Pessoas para pedir ajuda, né? Se sentem meio perdidos no começo. Até acertar sozinho a fórmula, né? O jeito de estudar, às vezes, é demorado mesmo, né? Então, as pessoas, às vezes, precisam dessa ajuda. Muitas vezes, tem as estratégias exatamente para saber como as pessoas estudam, as técnicas, enfim. Então, é muito legal que você foi mudando, mas que, hoje em dia, você encontrou a sua forma, conseguiu ser aprovado. Então, eu queria que você falasse também em que momento você descobriu estratégia? Porque você falou que no começo você fazia presencial, mas também já sabia da estratégia, mas aí você não se dedicava 100% com o material de estratégia. Como que foi nesse sentido? Olha, aí nesse iniciozinho de estudo, eu estudava durante o dia com o material de estratégia e, à noite, eu fazia o presencial. Mas isso durou pouco tempo, tipo, 3, 4 meses, eu já vi que eu tinha feito besteira com a questão do presencial. Aí, eu tranquei e, a partir dali, basicamente, eu fiquei 100% focado estudando pelo PDF o material de estratégia. A questão de ficar, de ajustar o como estudar, aí foi gradativo. Eu não sei dizer, basicamente, quando foi que eu fui fazendo essas mudanças, mas foi uma coisa sequencial. Eu fui testando para até encontrar essa forma que eu uso hoje, que é o meu método de revisão. Que, basicamente, colocando em termos simples, eu gosto de fazer revisões cumulativas. Então, eu pego, eu estudo as três primeiras aulas. Aí, antes de começar a quarta, eu venho e reviso as três. Aí, faço umas três, venho e reviso as seis aulas. Então, eu sempre estou fazendo revisões gradativas e cumulativas para estar sempre vindo aquele conteúdo e cada vez mais. E isso aí, eu vou fazer questões, aí mudando o tipo de revisão que eu utilizo. Eu receio, que é muito importante. E as marcações que eu fazia no PDF. Não utilizava resumo. Basicamente, me receberam, pelas marcações que eu tinha feito, próprios resumos e mapas mentais que a estratégia fornecia. Lei seca, com as anotações que eu fazia na lei seca, que eu acho que é um dos melhores métodos que tem para você consolidar com esse conhecimento. Porque você junta a parte teórica, de fato, nua e crua, com a sua visão daquilo. O que você sentiu de dificuldade, o que você achou que era necessário anotar ali. Então, ter uma lei seca, uma constituição, com comentários feitos por você, eu acho que é fundamental nesse processo. Com certeza. E aí, você falou também que usou a trilha, porque a trilha também é uma forma de te ajudar no seu planejamento de estudos, a otimizar seu tempo. O que você achou, então, a partir do momento que você também estava usando a trilha, que mudou, enfim, na sua rotina de estudos em relação à otimização, à organização? Cara, foi muito bom, porque eu parei de perder tempo tentando me planejar, porque eu já sabia que eu era muito ruim nisso. E também por ganhar agilidade durante o dia. Eu conseguia performar mais, ter uma eficiência melhor, sendo que eu tinha tudo planejado. Então, basicamente, era abrir o PDF, ver o que tinha de orientação e partir para ajudar, entendeu? Para mim, isso era muito confortável. Eu tinha que ficar pensando, agora é tal matéria, enfim. Era só abrir o PDF e tocar para frente, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil para, no dia a dia do estudo, que é muito puxado, você conseguir dar aquele pontapé inicial. Aí, como eu falei, além da trilha, eu só adaptava algumas coisas, porque aí eu fazia muito mais questões por fora, porque tinha tempo sobrando, fazia algumas revisões pontuais em disciplinas que eu não tinha um desempenho bom, e aquelas disciplinas que, apesar de ter um desempenho bom, eu tinha uma certa dificuldade. Então, eu meio que me mudava dessa forma. Eu utilizava a trilha para seguir meu dia a dia. E aí, com o tempo que eu tinha sobrando, eu fazia, eu tentava fazer mais exercícios para conseguir consolidar melhor o conhecimento. E aí, nessa rotina de estudos, você incluiu o final de semana também? Ou de final de semana você preferia descansar? Como é que ficou a parte social? Conseguiu conciliar a vida social também? É, eu acho que esse foi mais outro erro que eu cometi. Principalmente no início, eu basicamente estudava de segunda a sexta. Sábado e domingo, no início da minha preparação, eu não tocava em material de estudo. E curtia o final de semana como antigamente, digamos assim, desde a época que eu trabalhava. E eu vi que isso não era tão bom para mim a partir de uns seis, sete, oito meses de estudo. Eu dei uma mudada na minha rotina, comecei a incluir o final de semana. Basicamente, eu tentava fazer oito horas divididas entre o sábado e o domingo. E quantas horas eu fazia em cada dia dependia do dia, entendeu? Mas eu botava essa meta de fazer pelo menos oito horas entre o sábado e o domingo para você não perder o ritmo. Isso, eu sentia muito essa quebra. Eu estudava segunda a sexta muito forte, mas chegava sábado e domingo, parava 100%. Para voltar na segunda, para mim, era muito mais difícil. Parecia que tinha um mês que eu não tinha estudado. Então, eu preferi botar uma carga horária mais leve nesses dias para que eu não perdesse essa sequência, esse fluxo, entendeu? Para mim, isso foi muito bom, porque você se mantém constante no objetivo. E quanto à questão social, no início, eu mantive basicamente da mesma forma que eu tinha anteriormente. E aí, como eu falei para você, a partir do momento que eu fui incluindo na minha rotina sábados e domingos no estudo, eu dei uma ajustada, porque realmente não estava sendo saudável para o estudo, não estava ajudando. Então, aí eu dei uma diminuída na vida social para focar mais no sábado e domingo. Mas eu gosto de ressaltar que eu acho que nenhuma medida extrema é favorável nessa caminhada. A gente estuda aí as pessoas em média um ano e meio a três anos para começarem a ter resultados na área fiscal. Então, essa vida, o nosso dia a dia já é muito solitário, entendeu? Então, você se excluir do mundo para ficar realmente só no concurso, eu acho que não traz uma saúde mental muito boa. E acho que é isso que a gente tem que ter. Acho que é a parte mais difícil, eu acho, manter a sanidade mental ao longo desses dois, três anos que a gente vai estar enfrentando de estudo. E aí, em relação à reta final, como que fica a sua rotina de estudos? Você costuma intensificar a carga horária, focar em revisão, exercícios? Como que você lida com a reta final? Nesse período final de preparação, eu normalmente opto por ir reduzindo gradativamente a minha carga horária. Porque o período de pós-edital, ele é muito puxado. É aquele período que você realmente se dedica. Eu, especificamente nesse pós-edital da CFAES Alagoas, eu fiz em média de nove a onze horas por dia ao longo desses três meses de pós-edital. Então, é uma carga que, para mim, é muita coisa, entendeu? Tem gente que diz que faz isso aí normalmente, né? Eu não sei. Mas, para mim, realmente foi muito puxado. Então, eu lembro que nas últimas, acho que no último mês, que estava nas três semanas da prova, eu acordava todo dia com um trapézio doendo de estresse já, de cansaço. Então, eu optei por dar uma relaxada. Por exemplo, na última semana da prova, eu viajava na quarta-feira para Maceió. Aí, na quarta-feira, eu já tinha parado de estudar, digamos assim, entre aspas, de fazer aquela carga horária de dez, onze horas por dia. Eu, basicamente, fiquei lendo a lei seca da parte de legislação tributária e vendo algumas videoaulas, entendeu? Coisa bem leve, assim. Na sexta-feira, que foi o dia que eu viajei, eu vi algumas coisas da aula da revisão de férias, enquanto eu não estava no voo. E, basicamente, foi nessa reta final, essa foi a minha preparação. Lá em Maceió e no hotel, eu só peguei, nessa parte, novamente, de legislação tributária, lendo a lei seca e as anotações que eu tinha feito. Porque legislação, na minha prova, e acho que em qualquer prova de fiscal, tem um peso muito grande. Então, foi, basicamente, a única matéria que eu optei por revisar nessa reta final. Óbvio que isso é uma questão muito pessoal. Eu prefiro chegar na prova descansado. Eu não quero... Já fiz provas que eu cheguei extremamente exausto, e não tive rendimento. Então, eu prefiro chegar na prova relaxada, sabendo que o exercício que eu tinha que ter feito já ficou lá atrás. Não tem como se mudar, estudar, revisar tudo num dia, numa semana. Mas é uma questão pessoal. Tem gente que, até o último minuto, na porta da prova, vindo um monte de resumo, de revisão, realmente não é meu perfil. Eu acho que isso não me ajuda. Então, eu prefiro muito mais chegar na prova descansado, relaxado, e para ter, como eu falei, uma cabeça boa, aguentar essa jornada de prova, essa pressão, essa ansiedade, do que ficar ali 100% até o último segundo estudando. E aí, na hora da prova, você costuma ficar muito nervoso, muito ansioso, ou consegue manter a calma, tudo numa boa? Como costuma ser dia de prova? Olha, normalmente, para mim, dias de prova são muito tranquilos. Eu tenho aquela ansiedade inicial, eu dou pré-prova, até chegar à prova, mas aí, no momento que, eu normalmente sou o primeiro a chegar na sala, porque eu fico naquela nóia de, ah, vou chegar atrasado, vou perder, vou esquecer alguma coisa, então, eu prefiro me imediatar para, enfim, chegar tranquilo na hora da prova. E no momento que eu entro na sala, eu já mudo, entendeu? Normalmente, eu nunca senti pressão de fazer a prova. Essa prova, em particular, da CFAES Alagoa, eu vivi uma coisa, um momento, assim, digamos, emocional, que eu nunca tinha sentido isso na vida, que eu comecei a fazer a prova pela parte específica, que era a que valia mais pontos, e era a parte, as matérias que eu tinha mais estudado, mais me preparado, eu estava confiante para fazer. Então, fiz a prova de desagilização tributária rapidamente, e fui para a prova de auditoria, e na prova de auditoria, para a minha surpresa, caiu, foi uma prova um pouco à parte, digamos assim, podemos dizer dessa forma, porque foi uma prova que várias pessoas comentaram que foi diferente, digamos assim, da forma que a auditoria normalmente é cobrada nas provas de fiscal. Então, aquilo foi, me pegou de surpresa, porque na minha cabeça, eu tinha ido para fechar a prova de auditoria, e depois que eu vi as 30 questões de auditoria, eu falei, pô, perdi, porque metade da prova assim eu não tinha certeza, e eu fiquei naquela coisa, aí eu falei, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Aí eu resolvi pular essa parte de auditoria, fazer, voltar para a parte dos conhecimentos básicos, e depois dar uma olhada com mais calma na prova de auditoria. E aí eu tive que manter a cabeça no lugar que foi muito difícil de fazer isso, porque eu comecei a fazer a prova de conhecimentos básicos, eu estava totalmente alterado, porque, sei lá, eu estava pensando na prova de auditoria, já pensando que todo o esforço tinha ido em vão, porque eu ia errar a prova toda, na minha cabeça estava passando isso. Aí eu respirei 10 minutos, fui ao banheiro, voltei, aí comecei a fazer as aulas de conhecimentos básicos, que eram 7. Aí depois eu voltei para a prova de auditoria, comecei a ler com mais calma, fui fazendo o que eu sabia, marcando aquelas que eu tinha dúvida, para ver qual ia ser a estratégia que eu ia utilizar. Aí, no final das contas, eu resolvi não arriscar, porque era a prova de CESP, certo e errado, anulava uma certa sua, e a prova específica varia 3 pontos. Então, eu perder pontos ali, para mim, ia ser muito para a gente. Aí, no final das contas, eu acabei, das 30 questões de auditoria, deixei 8 em branco, para não me comprometer, e fiz as outras. E ainda assim, eu consegui ter um desempenho bastante satisfatório. mas eu tive que enfrentar essa questão do emocional aí nessa prova que foi difícil. Para mim, é uma surpresa, que normalmente eu entro na prova tranquilo, nunca me altero, mas essa prova de Dacia Fazer da Lagoa foi uma novidade, digamos assim, que eu tive que me conhecer. Então, você teve que lidar de uma forma mais intensa com esse lado emocional, que quase te atrapalhou, mas depois você conseguiu, né, achar uma estratégia de se acalmar, de respirar, enfim, e ver que podia continuar a prova. É, porque foi um sentimento novo para mim, eu nunca tinha me sentido daquela forma que eu tinha ficado ali na prova, entendeu? Realmente, eu estava destabilizado, mas, enfim, aí a gente não podia jogar a toalha, aí eu mantive a calma e fiz aqui os procedimentos que eu te falei, de respirar, ir ao banheiro, pensar, comer, e aí depois eu voltei para fazer a prova. E aí, agora, com essa aprovação, quais são os seus planos, você pretende continuar estudando, tem outros concursos em vista, ou agora vai esperar um pouco mais para estudar, mais para frente? Olha, o meu planejamento inicial era continuar estudando até sair a nomeação, porque, enfim, não perder o ritmo do estudo, o nível de conhecimento que eu estou no momento, e ir aproveitando essas novas oportunidades, apesar de que, eu acho que, quando a Alagoas chamar, eu provavelmente fico por lá. Eu sou, como eu falei no início da apresentação, eu sou aqui de Salvador, mas há 12 anos atrás eu morei em Maceió, por cerca de dois anos, então, Maceió foi minha segunda casa, eu tenho excelentes lembranças do tempo que eu morei lá, então, vai ser para mim, basicamente, como ter passado em casa, entendeu? Então, eu devo acabar ficando por lá, mas, principalmente agora, nesse momento que a gente vive de quarentena, de coronavírus, suspensão dos concursos, eu acho que a gente tem que estar preparado, né, para qualquer coisa que possa vir, então, eu acho que eu devo manter aí minha preparação, atualmente ela está bem abaixo do que era, para ser sincero, na época de pré-edital e pós-edital de Alagoas, mas o intuito é voltar ao ritmo para aproveitar as oportunidades que a gente deve ter aí, SS Aracaju, CFAS Paraná, Ceará, enfim. Legal. Ah, então, eu queria que, para a gente finalizar aqui a entrevista, você também deixasse uma mensagem para o pessoal que está estudando, que sonha em ser aprovado, independente de qual tipo de concurso, qual área, mas o que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Ah, a mensagem que eu queria deixar é que, não desistam, entendeu? Se vocês querem ter uma aprovação mais rápida, tenha disciplina, tenha planejamento, eu acho que minha aprovação, ela não foi no tempo que eu queria, justamente porque, por causa dessas falhas que eu tive na minha preparação que eu comentei, eu demorei muito tempo para ganhar essa maturidade de identificar o planejamento que seria correto para mim, que mais se adequava, então, eu perdi muito tempo com isso. Hoje, a realidade dos concursos para a gente, eu acho que é um pouco diferente daqueles que aconteciam até 2013, 2014, a gente tem bem menos ofertas de certames, a concorrência, hoje em dia, está surreal, a galera fazendo próximo de 90% de nota de corte, 85% para cima, então, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir passar, digamos assim, você, entre aspas, você só vai precisar de uma preparação mais profissional, como eu falei, você ter disciplina e seguir o seu planejamento e entregar seus resultados constantemente, e aí o resultado vai vir com o tempo, não desista, acredite em você, não tem como você não ter na sua caminhada dúvidas, momentos que você não vai render, todo mundo vai passar por isso, absolutamente todo mundo já teve seus baixos na preparação, mas o que vai diferenciar quem vai passar e quem não vai passar é só quem vai continuar, uma hora vai chegar, entendeu? Tem gente que, eu na minha preparação, eu vi gente, eu quando estava com um ano e oito meses, dois anos de estudo, eu vi gente que um ano tinha passado, isso pode te deixar mal, mas não pode te fazer parar de estudar, te achar pior do que a outra pessoa, uma hora seu momento vai chegar, entendeu? Então, continue, acredite em você e disciplina, o que faz a pessoa ser aprovada é a rotina, é você acordar todo dia, cumprir suas metas e continuar, é o tempo e a rotina e a disciplina que você tem para cumprir o seu planejamento. É, isso aí, Luiz, muito obrigada mais uma vez, parabéns também de novo pela aprovação e é isso, obrigada por compartilhar sua história com a gente, com certeza vai ajudar outras pessoas também que buscam seus métodos de estudo, que buscam, né, adaptar e melhorar a rotina de estudo, de repente se inspirarem aí no que você falou, então, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudio, qualquer coisa, disposição, é só chamar. Até a próxima. Até a próxima. E é isso, pessoal, vou terminando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.